E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta com o Minecraft Story Mode, galera. Agora a gente tem que continuar a nossa aventura, não é mesmo? Bom, galera, é o seguinte. Gostaria de poder contar com o apoio de vocês aí nessa série, tá? Eu estou um pouquinho triste com o feedback do canal. Se vocês olharem aí nas playlists, vocês vão ver que as views caíram muito mesmo. E eu gostaria muito de saber se vocês estão recebendo as notificações dos vídeos novos. Porque tá muito estranho, tá? O pessoal já chega e fala, poxa, ela tem 21.500 inscritos quase e só 140 views? Ah, ela usa bot. E isso não é verdade, galera. Tá bom? Não é verdade. Vocês sabem que o YouTube é super, ultra, mega bugado. E ele prejudica bastante a gente, tá? Mas eu conto com vocês aí. Deixa aquele like, faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais pra que outras pessoas também conheçam o canal. Tá bom? E bora continuar a nossa aventura, galera. Bora lá. Vamos continuar episódio 5. Esse óleo pedido aqui ficou traduzido totalmente errado, gente. Mas enfim, quem traduziu tá maluco. Mas vamos lá. O que será que elas vão fazer pra se salvar, hein? E agora? Onde está o Lucas? Onde está o Lucas? Você vê ele em algum lugar debaixo de nós? Ele deve estar lá. Oh, sim. A primeira coisa que eu fiz, depois que nós dois fomos caídos sobre a borda, foi olhar para ver onde o seu amigo estava. Hum, eu não posso decidir se eu quiser a morte de nossa vida ser dolorosa por minha ou excruciada por sua. Uh, que sorte, cara. Como assim? Lando! Impossível. Nossa. Isso é impossível. Jesse? Aí! Podemos chegar em tempo? Vai ficar perto. Ai, meu Deus. O que é pra fazer, cara? Gente, o que é pra fazer? Tem que ir mais pra água, né? Eu acho que se a gente for mais pra lá, a gente consegue cair na água. Eu acho que é isso. Ah, muito bem. Ah, a ovelhinha se salvou. Tomara que o Lucas também tenha se salvado. Ah, se salvou. Que bom. Lucas! Você conseguiu! Que bom. Ah, Aiden levou a melhor? Ah, estou feliz por você estar bem. Eu estou muito feliz por você estar bem. Quando Aiden te colocou no lado, isso foi terrível. Sim, eu também não era um grande fã. Foi bom você tentar salvar o fundador. Ah, falando de quem, ela está bem? Ela está meio que... olhando. Eu acho que você estava errada. Incrível, conseguimos. Você está bem? Você está... está bem lá? Eu não acredito. Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. As pessoas ficaram chateadas. Você deveria ter olhado. Eu não entendo. Não entendo. Por que você nunca até olhou? Traga alguém. Ei, faça isso facilmente. Ela está tendo um dia suficiente suficiente como é. Não, não. Isso está bem. Eu estava muito cautiva. Eu não queria criar esperança. E eu estava tão certa que a única coisa aqui era a morte. Biomas completamente intactos são todos nos envolvidos. Sim, é um pouco desesperado. O que eu faço agora? Bem, como é que você se inscreva com a raça do Aiden? Primeiro acabar com a raça do Aiden. Vamos acabar com a raça do Aiden. Aff, que susto, caraca. Ixi. Ai, meu Deus. Nossa, o que ele está fazendo lá? Vai haver monstro por toda parte. Ele está enrascado. A cidade está em perigo. E é definitivamente um sinal ruim. A sua cidade está provavelmente em grande problema agora. Eu não acredito que Aiden poderia ser tão estúpida. Eu não posso deixar meus sujeitos em qualquer problema que eles estão em. Jesse, por favor, me ajuda a me voltar para a cidade de Skye. Para parar, Aiden. Me ajuda a proteger meus amigos. Não por você. Eu ajudarei seu povo. É claro que eu ajudarei você. Você é o fundador. Obrigado, Jesse. E por favor, me chamem Issa. Ok? Estou voltando. Estou voltando. Deixe-me ver o que temos que trabalhar. Hum. Isso vai funcionar. O que é isso? Ah, eu vejo onde você está chegando. É legal. Hora de uma baita construção. para construir algo enorme. Talvez seja a maior coisa da sua vida. O que você quer dizer? Nós vamos construir uma torre de ferro. para ir para a cidade de Skye. Para ir para a cidade de Skye. Pegue o suficiente de ferro que você pode levar. Meu Deus. Ok. Isso deve ser. Jesse, o que é isso? Nossa! Outro portal. A outra metade do meu portal. se desse para ligar o portal dava para eles subirem, né? Perigoso ficar sozinho. Você deveria descansar. para ir para a cidade de Skye. Você deveria descansar. Você deveria descansar. Você deveria descansar. Você deveria descansar. para ir à Chuva? Caraca! Nossa, ele tá destruindo tudo! Ai meu Deus! Foi-se a ponte! Isso foi louco! Você tá bem? O que eles fizeram? Nossa gente, que destruição! Não! Pelo amor de Deus! Por que ele tá fazendo isso? Ah não! Poxa, peraí! Eu tenho que salvar minhas pessoas! Cuidado de você ali, ok? E você também! Muito bem! Jesse! Você está vivo! Por favor, você pode nos ajudar? Fique firme, Milo! Vamos lá, vamos lá! Meu Deus! Vamos lá! Vá e o seu lugar! Tchau! E agora você vai ao longo do lado. Quick version, você sabe como você pensou que não tinha mais voids abaixo de você? Sim. Sim, isso foi errado. Há terra! Você fala verdadeiro, meu amigo? Bem, eu não posso esperar para ouvir tudo sobre isso mais tarde. Eu tenho que ir para o palco. Obrigado, meu amigo. Até mais. Tchau, você no outro lado. Há isso aí, né? Blades rodas! Boom, hey! Ah, meu pai. Nossa! Aiden está levando o palácio. Ele está colocando na sala de trono, colocando esses pequenos ovos em todo lugar. Ninguém pode entrar! Nós precisamos de o que parar. Eu sei. Jesse, pegue uma dessas. Eles são todos localmente sourcedos. Eu uso apenas os melhores ingredientes. Ai, meu santo Cristo. Sei lá, pulo? Não, acho que a invisibilidade era melhor. Ah, sei lá. Acho que qualquer uma delas ia dar certo, né, gente? Mas a invisibilidade era legal também. Você perdeu, Aiden. Isso é assunto. Ah, fica cedo. Isso que seria fácil assim? É só... Você, eu e a... Você e eu agora. É só você e eu agora. É só você e eu agora. É só você e eu agora. Bicho ruim! Ah, meu pai. É agora. Já era. Ai, meu Deus. Que triste. Não, não, não. Não, não. Ah, não. Não, não. Caraca, gente, que louco Nossa, que intenso isso Ai, se ela cair de novo, hein Só desista aí, me dar uma surra, não se trata de vencer E agora, gente Ai, meu pai Eu acho que você vai cair, cara, na boa E Q E Renda-se Renda-se, cara Desiste Sua espada já era Eu surrender, né Não abaixa que ele vai te bater Não abaixa aqui, senão Ai, meu Deus Que medo Bora Seu cagão Veja ela, afastar-se Levar a Aiden consigo Meu Deus Eu tenho certeza que Que ela é boa de coração Que ela vai acabar fazendo isso, gente Ela vai levar o Aiden também Só espero que tu não pise na bola de novo, né Seu palhaço Nossa Destruição geral E Procurei uma rota de fuga, poderíamos pular, se o lugar já era, sei lá, poderíamos pular. Podemos ficar aqui, existe terra lá embaixo de nós. O Void não vai te matar, tem terra lá embaixo. Todos me assistem e seguem a minha direção, ok? A galera descendo e seja o que Deus quiser, né? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!